Olá Brasil, olá você aí de casa! Foram três unidades de anos. Três anos, mas finalmente temos a quarta temporada de Stranger Things que tá vindo aí no dia 27 de maio. E é claro que eu ia trazer um resumão da terceira temporada pra vocês, porque, né, três anos, nem eu lembrava mais. Aqui neste canal do YouTube também tem resumo das outras temporadas. Se você quiser ver desde o comecinho, vou deixar linkado aqui na descrição também. E dá um like aí, se inscreve no canal que me ajuda muito. Então vamos lá! A temporada começa em junho de 84, então, cronologicamente, é entre a primeira e a segunda temporada. E a gente vê vários cientistas russos fazendo experimentos pra tentar abrir um portal pro mundo invertido, né? Nada de novo. Eles não conseguem e o general dá pro cientista, o Alexei, um ano pra conseguir abrir o portal. E aí esse um ano se passa e a gente tá agora em junho de 85, em Hawkins, meses depois da segunda temporada. E aí no comecinho a gente vê como estão os nossos personagens. A Nancy tá namorando com o Hopper, como filha dele. E ela e o Mike tão namorando. Eles tão passando o tempo inteiro juntos e tal, e isso irrita o Hopper. A Max e o Lucas também tão namorando. E o pobre do Will sente falta, né, deles serem crianças, deles se divertirem. Não é tudo sobre romance, tu é mesmo? O Dustin passou um mês fora num acampamento e quando ele volta ele diz que arrumou uma namorada chamada Suzy, mas ninguém acredita nele. A Nancy e o Jonathan tão juntos também, tão trabalhando num jornal lá de Hawkins. A Nancy tem várias ideias incríveis, mas ela sofre muito machismo dos caras lá. E abriu o primeiro shopping de Hawkins. E o Steve trabalha numa sorveteria lá, já que ele não conseguiu entrar na faculdade. E a colega de trabalho dele é uma menina super sarcástica chamada Robin. A Joyce continua dona de um mercado, mas os negócios não tão indo muito bem, porque todo mundo só quer saber do quê? Do shopping. E o Billy tá trabalhando como salva-vidas de piscina, e fica flertando com a senhora Wheeler, a mãe do Mike e da Nancy. Só que é claro que não vai demorar muito pras coisas estranhas, né, Stranger Things, começarem a acontecer. Então, o Dustin tenta se comunicar com a tal namoradinha dele no rádio, mas acaba interceptando uma mensagem esquisita em russo. Além disso, a gente vê vários ratos se reunindo, explodindo, e os corpos dele se juntam numa grande massa bizarra, que parece uma entidade, assim. O Billy marca de sair com a senhora Wheeler, mas ele acaba passando bem no depósito onde rolou essa coisa maluca dos ratos, e ele é atacado por essa criatura. Ele foge, mas é transportado pro mundo invertido, onde ele vê uma outra versão dele. E a partir do dia seguinte, ele se sente estranho, né, meio aéreo, meio enjoado, meio suando demais, assim. Ele ouve uma voz na cabeça dele que obriga ele a sequestrar uma colega salva-vidas, chamada Heather. E ele leva a menina pra tal criatura. Parece que a mente dele tá sendo controlada. O Dustin pede a ajuda do Steve e da Robin pra traduzir a transmissão russa, e eles percebem que é um código. O som de fundo da transmissão é o mesmo de um brinquedo do shopping, ou seja, quem mandou essa mensagem estava ali em Hawkins. A Robin decifra o código, e a mensagem tá falando sobre um carregamento que vai chegar no shopping de noite. Eles espionam pra tentar ver o que é, mas quase são pegos e fogem. Já a Nancy e o Jonathan vão entrevistar uma senhora chamada Senhora Driscoll, cuja casa tava infestada com ratos que ingeriram fertilizante. E ela até prendeu um numa gaiola, e o rato tá todo agitado, e a Nancy e o Jonathan acham que ele está com raiva. Não que ele tá bravo, mas que ele tá com uma doença. Depois que eles vão embora, o rato explode e vira o quê? Aquela massa melequenta e gosmenta. Quando a Nancy e o Jonathan voltam na casa da Senhora Driscoll, ela mesma está comendo fertilizante. Eles chamam a polícia, uma ambulância, levam a mulher pro hospital, e a Nancy e o Jonathan acabam sendo demitidos por toda essa confusão, mas a Nancy continua investigando, e quando ela tá no hospital, ela vê que a Senhora Driscoll tá meio possuída. O Mike começa a evitar a Eleven a pedido do Hopper, e a Eleven pega o Mike na mentira, ela fica pé da vida e termina com ele, e vai dar uns rolês com a Max. E quando elas estão juntas, a Eleven usa os poderes dela pra entrar naquele vácuo lá esquisito e espionar o Billy. Só que ela vê que tem algo estranho com ele. Então as duas vão na piscina e descobrem que a colega dele, a Heather, desapareceu. Então a Eleven entra lá no vácuo de novo e percebe que a menina tá em perigo. Elas vão na casa da menina e quando chegam lá, o Billy tá jantando com a Heather e os pais dela. Detalhe que o pai da Heather é o chefe babacão lá da Nancy. Quando a Eleven e a Max vão embora, o Billy e a Heather atacam os pais. E levam eles pro depósito, onde eles meio que são possuídos também. Enquanto isso, o Will briga feio com o Mike, porque ele sente que o grupo tá se afastando, o Will sai correndo sozinho na chuva. Quando o Mike e o Lucas acham o Will, é bem na hora que o Billy tá atacando os pais da Heather. Então o Will tem um sentimento, que o devorador de mentes, né, aquele grande vilão do mundo invertido, que ele voltou. Enquanto isso, a Joyce percebe que vários objetos tão perdendo o magnetismo, então ela desconfia que tem alguma coisa acontecendo. Ela e o Hopper vão no antigo laboratório de Hawkins pra investigar, mas realmente tá tudo abandonado. E ele é atacado pelo Gregory, um soldado russo que tava no início da temporada lá naquele experimento. Então ele vai embora, e a Joyce socorre o Hopper. No dia seguinte, a Joyce e o Hopper descobrem que o prefeito de Hawkins tá metido com os russos. Eles tão comprando vários terrenos, e eles que são donos do shopping novo. E eles usam o lugar como armazém, uma base secreta. Então eles vão até uma das propriedades dos russos, e descobrem um laboratório abandonado. E eles encontram o cientista Alexei, que não fala inglês. E o Gregory aparece lá, e eles fogem com o Alexei. Lá no shopping, o Dustin, a Robin e o Steve usam a Erica, armando o Lucas pra passar por um duto de ar, e abrir o armazém pra ele. Os quatro descobrem que aquela sala é na verdade um elevador, eles apertam sem querer e descem pro subterrâneo. E lá embaixo, eles descobrem um mega laboratório, onde os cientistas estão tentando abrir um portal pro mundo invertido. A Robin e o Steve acabam sendo capturados e interrogados, mas o Dustin e a Erica conseguem salvá-los, e os quatro fogem. Enquanto isso, o Will conta pros amigos que o devorador de mentes voltou, e as crianças chegam à conclusão de que o Billy deve ser o novo hospedeiro. Eles vão na piscina e fazem uma armadilha pro Billy, pendurando ele na sauna. Mas o devorador de mentes se aposta dele e liberta, né, liberta ele de lá, e luta com eles. Aí a Levin consegue derrotá-lo e foge, o Billy volta pro depósito, onde a gente descobre que dezenas de pessoas também já estão possuídas, e que o devorador de mentes usou os restos mortais dos ratos, pra assumir uma forma corpórea, né, porque a consciência dele tá no mundo invertido. No dia seguinte, as crianças encontram a Nancy e o Jonathan, e todos finalmente compartilham as informações, e o grupão vai até o hospital. A ideia deles é libertar a Senhora Driscoll, pra ela ir até o lugar onde o exército tá se reunindo, pra eles, né, saberem onde que tá rolando isso. Só que quando eles chegam, ela já não tá mais lá. O Jonathan e a Nancy são atacados pelo ex-chefe deles, o Tom, que era pai da Heather, por um outro cara que trabalha no jornal também, os dois já possuídos. Eles conseguem matar os dois, e depois disso, os cadáveres meio que derretem, e se juntam numa massa corpórea esquisita, né, gosmenta, que vira tipo um monstro. E enquanto tá rolando essa treta, a Eleven e o Mike se reconciliam. As crianças ouvem o barulhão do andar de cima, e sobem correndo pra ajudá-los, e a Eleven derrota o monstro, que derrete e foge pelo esgoto. A Joyce e o Hopper levam o Alexei pro detetive Murray, que é a única pessoa que eles conhecem que fala russo, e o Alexei, com tradução do Murray ali, explica que os russos precisam de uma grande fonte de energia, pra abrir um portal pro mundo invertido, por isso concentram toda a energia de Hawkins, e acabaram bagunçando o campo magnético da cidade. E eles também preferiram abrir o portal em Hawkins, porque é o único lugar onde isso já aconteceu antes, onde já se abriu um portal antes. A Joyce e o Hopper entram em contato com o governo dos Estados Unidos, pra alertar da situação, e depois voltam correndo pra Hawkins. A Eleven usa os poderes pra entrar na mente do Billy, e estabelecer uma conexão psíquica entre eles, e ela vê as memórias de infância dele. Mas, o Billy se comunica com a Eleven, com os poderes do Devorador de Mentes, e fala que o Devorador vai matar ela e todos que ela ama. Então, todo o exército se reúne no depósito, e se convergem naquela massa esquisita lá, se tornando parte daquele monstro gigante, que é uma materialização do Devorador. O grupo percebe que o Devorador tá mandando esse monstro atrás da Eleven, que é a única que tem poder de detê-los, né? E eles são atacados e fogem, mas a Eleven é ferida no processo. Já o grupo do Hopper chega em Hawkins, e eles vão na festa do 4 de julho atrás das crianças, mas são atacados pelos russos, e o Grigory mata o Alexei. Bafo. No shopping, a galera do Dustin também é perseguida. O Steve se declara pra Robin, mas ela conta que ela é lésbica. A Eleven consegue localizar o Dustin, e os dois grupos se encontram, mas a ferida dela começa a pulsar, porque tem uma parte do monstro dentro dela. Ela consegue arrancar o troço lá com a telecinese, mas depois disso os poderes dela desaparecem. Gente, sim, ela perde os poderes. Hopper, Joyce e Murray finalmente chegam no shopping, e aí a gente tem o elenco todo junto, né? De uma vez por todas, e eles fazem um plano. Os três adultos entram no laboratório subterrâneo pra explodir a máquina e fechar o mundo invertido. Fechando esse portal, o Devorador de Mentes não vai poder mais controlar o monstro, e o monstro morreria, né? Dustin, Erica, Steve e Robin ficam guiando eles por rádio, no ponto mais alto da cidade. Inclusive, a namoradinha do Dustin, que todo mundo usou a temporada inteira, que não existia, ela existia. É a Suzy, ela fala com ele por rádio, e consegue ajudar com o código, que o Hopper precisa lá no laboratório. Billy e o monstro chegam no shopping, e atacam o grupo dos jovens, e o Billy consegue pegar a Eleven, que tá vulnerável, sem poderes. Mas a Eleven o ajuda a recuperar a consciência, e aí o Billy se sacrifica pra salvar a Eleven, e o monstro o mata. A Max, que é irmã dele, vê tudo, né? Desesperada. Lá no laboratório, o Hopper luta com a Gregory, e o mata, mas acaba ficando preso com a máquina, bem no momento que eles precisam destruí-la. Ou era naquela hora, ou o monstro ia matar todo mundo. O Hopper faz um sinal pra Joyce, explodir a máquina, porque ele quer se sacrificar, e chorando, ela desencadeia a explosão, supostamente matando o Hopper junto. O portal pro mundo é fechado, e o monstro morre, e todo mundo fica bem. Três meses se passam, o shopping explodiu, então eles tiveram que fechar. A história foi acobertada pelo governo, e o prefeito foi preso pelo envolvimento com os russos. A Joyce decide se mudar pra Califórnia, com o Will e o Jonathan, e a Eleven vai com eles. Ela lê uma carta que o Hopper fez pra ela, e chora. O Mike e a Eleven dizem que se amam, e prometem se verem ali nos feriados, né? E todos se despedem. Na Rússia, a gente vê um tipo de prisão, onde tem um... Demogorgon! E aí os guardas vão lá, alimentam ele com algum prisioneiro humano, e falam, o americano não. Ou seja, os russos conseguiram algum tipo de acesso a alguma coisa ali do mundo invertido, e esse prisioneiro americano, muito provavelmente, é o Hopper, que deve estar vivo. E aí, o que a gente pode esperar dessa quarta temporada? Conta aí nos comentários as suas expectativas. Um beijo, tchau! Tchau!